Música Nefos, o melhor celular custo-benefício do mercado, mais informações na descrição Fala galera, aqui quem fala é o Mano Beacons Crafty Aqui você me trazendo mais um vídeo no canal pra você diretamente aqui da nossa série Pixelmon ZYX, tá comigo aqui pra que se louca, aí cara, beleza? Aí cara, beleza? Cara, fala comigo, tá beleza? Tá beleza ou não tá beleza, cara? Oh! Nosso primeiro Mega já expo... Nossa, tem um recheiro... Ah! Ali, meu Deus, quase que... Eu acho que eu já peguei um Sceptile Deixa eu conferir aqui se já tem um Sceptile, cara Não é um Mega que eu queria agora, mas... Eu já tenho, cara Fala nisso, deixa eu guardar o nosso Metagross aqui Ah, vou guardar a Orb E é isso Ok, olha o Salamence Eeeepa Eeeepa Eeeepa, Salamence eu quero Eu tô todo feliz agora Eeeepa, agora tá bom, cara Agora Eeeepa Eeeepa Agora tá bom, cara Porque é tudo fácil, galera Eu dei como... Ó Ó É... Não vai? Vou Não vai Eu fiquei a pegar primeiro Pousei em cima dele agora Quero ver Eu não consigo Ah! Nossa, tô com meio coração Mano, não vai, por quê? Aí! Nossa, leva 92 Deu muito ruim isso daqui Deu muito ruim Ah, não sei Eu sei esse cor E spawn do meu Mega aqui, cara Eu? É você, cara Eu? É você, cara Você fez o bicho spawnar Level 1000 aqui, cara Eu vou matar que ele rechirou, ó Não vai dar nunca isso daqui, cara Sabe o que é nunca? O bicho simplesmente Run Eu vou morrer ainda por cima, cara Sabe o que é o pior? Eu vou morrer Aham Eu falei que eu ia morrer Eu já sabia o que ia acontecer, cara Ai, ai, ai Ai, ai TPBXLOK Ai, ai Cadê o... Nossa senhora Cadê o Salamance, cara? Cadê o Salamance? Cadê, cara? O Salamance, cara Ele tava pra lá, velho Salamance Pra lá onde? Ali, 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 ali Nossa, eu vou morrer, velho Caraca, olha quem spawnou aqui Os Ecrons Aqui, teleporta aqui Nem ferrando Eu vou morrer Não, teleporta aqui Vai ficar em cima dele Olha o X Comecei a tacar um monte de ultra-boss Peraí, 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 peraí Calma Fica com o comando pronto aí Tá pronto? Tá Não, mano Mas peraí, cara Não Eu nem troquei meu time, cara Eu tava apressado demais, cara Nossa, travando tudo Tô com o meu Poker Hill PC Eu preciso trocar o time, cara Esse bicho Ah, você não morreu, não Morri Fala isso pra mim, não Morri Não tem ninguém seguindo ele agora, cara Tô, tô seguindo Bacon Oi, cara Eu tô tentando fazer o que eu posso aqui, cara Tentando montar o melhor time possível Para que isso talvez seja possível Não, tá tranquilo Não precisa mais não Ah, tá tranquilo, Bacon Não precisa mais não Tá suave Eu vou matar esse necrógeno aqui Cadê o bicho, cara? Bicho O bicho que eu ia pegar, cara? Sei Um mil Eu não sei de nada, Bicho Você tava perguntando pra mim essas coisas, velho Já falei pra me perguntar coisa difícil Que eu não sei Por sorte, cara Eu me contento com o Styrix que tava aqui, cara Por sorte, cara Senão eu... Eu nem tenho salamance, velho Ah Oi? Eu tô matando o rendaário que spawnou aqui, velho Por sorte eu me contento com esse Styrix, cara Porque eu ainda não tenho salamance Nem o Styrix Mas... Eu me contento, cara Interessante Cara, tem o Mega Tem o Mega Camerupte Shine aqui, mano O meu é basicamente esse daí, cara O meu é esse daqui? É basicamente esse daí, cara Só que ele não vai ser o Mega Ele vai ser o Mega quando eu mandar ele transformar É, claro Nessa versão aqui é bosta Não tem Fazer o que, cara? Você prefere ter um lendário Ou você não ter... Eu prefiro ter 30 lendários Pois é, cara Cara, eu quero um Tiranitar Shine, mano Bem que podia spawnar, né? Caraca, pode escolher, mano Ó, tô vendo aqui, ó Vários levitars pro Pitar aqui, ó Eu também queria, mano Eu acho que eu vou trocar meu Dragon Knight Pelo meu Tiranitar, mano Ah, então Tem a Mega versão Tiranitar também Daí se... Ó, então vamos lá ver o TAR aqui Se spawnava Aí é bom que já dá pra upar os Ives dele Agora a gente já fez lá Dá pra montar ele certinho Esse Tiranitar No final das contas É basicamente Full HP mesmo Caraca, o bicho se matando queimado ali, velho Que loucura Bicho Bicho Eu não sei nem qual que é a cor de Tiranitar Shine Que nessa... No Pixelmon, cara Mano Olha, você tacou lava ali O bicho morreu queimado, cara Olha que ia ser ruim Do Tiranitar, cara Aquele Leotandros Não tem um mais Master Ball Porque eu gastei... Deixa eu trocar, mano Eu não quero mais o meu Dragon Knight Shine, não Eu vou trocar meu Pokémon Cheatado Seu Cheater É, eu vou trocar meu Pokémon Cheatado Seu Cheater Vai trocar, né Não, mas meu Dragon Eu não gostei do Shining, mano Você tinha um Pokémon pra escolher Agora vai trocar Ah, malandro É, mas eu tenho que ver qual que vai ficar qual, né Que? Nossa Tá nevando Mano Que loucura Cara, eu queria te falar que Não tá tão roubada as Mega Coisa, não Porque eu tô vendo nenhum Agora eu vi um Kamerupi ali Perdido Oi Agora eu vi dois O que é? Ah, não muda quase nada, né Ele era verde? Agora ele tá doente Febra amarela Tá com febra amarela, cara Olha lá, ele cor de meleca lá Febra amarela, olha lá Tá querendo tretar ainda, velho Tá querendo tretar Anfarus Eu não quero agora Nossa Esse escama aqui é boa Pera Isso é o que? DPC Scale É boa que a gente falou que é boa? É, pra evoluir algum Pokémon Que eu não sei qual que é Mas é difícil de pegar É, o Milotic que você tem aí Eu não vou jogar fora Porque eu não quero mais não Vem, Mega Raikosa Cadê? Where? Where? Calma Aqui, tá reto aqui Vem, vem, vem TP, TP Já dei TP Só que eu tirei meu Charizard agora Não posso voar Será que eu preciso voar? Aqui não, tá aqui Tá no chão, tá no chão Errou Vem cá Nossa senhora Será que eu vou conseguir? Ah, que é isso? Nossa Receba o poder Do meu Tiranitar Meu parceiro Receba O poder Do meu Tiranitar O que? Eu não peguei o Ela tinha? Você não ganhou o fazer Ela tinha Porque você ganha Sempre de primeira Ela tinha, Bacon Caraca, eu não tô entendendo mais nada Não, cara Eu não tinha, cara E como é que eu tô... Ué, não entendi Por que você ficou bravo? Porque eu não peguei, velho Não droppou, velho Mas é 100% de chance Então, mas eu acho que talvez Eu tinha na versão antiga Agora eu não tô lembrado, cara Não, mas essa daqui não tem... Não é versão não, mano É, mas a gente pegou Na versão passada Não droppa nessa daqui Droppa Droppa não 40% de chance de dropar só Não, não Pera aí Se você já tinha antes Aham Depois que a gente trocou Pode pegar de volta, pô Ah, mas então Eu não lembro se eu tinha Deve que tinha Senão é 100%, né? É É Depois eu puxo, então Eu não tô lembrado De ter matado um rei quase, não Eu também não lembro De tu ter matado, não Pois é, cara Mas se eu droppou E aí? E aí? Onde é que fica? Como é que fica? Ó, achei outro necroismo aqui, mano Tem vários lendários aqui Spanando aqui, mano Tem 5 mil lendários Spanados aí, cara Não, é que eles morrem em um hit Não dá nem pra fazer nada Dá nem pra ver se eles atacam Seu 8 rage retardado Seu aí Ué? Mano, tem 5 mil tanduros aqui, cara Sim, já peguei o Spyglass dele já, mano Eu tenho que pegar um Onix Por causa do... Ah, um Jibirirairais ali, ó Eu já tenho a Mega dele Vou capturar esse Onix aqui, galera Porque a gente tem um Steelix Mega Vai, Quick Ball Easy Ou Cheat? Antes Falei um pouco cedo Disquebol Se nada funcionar Nada dará certo Ferrou, mano Pokémon O que eu vou usar? Vai... Leva 28 Se eu peidar nele, ele vai morrer Take Ah, take Eu não morreu, não Ele aguentou um take Toma Ó, agora tá bom Do Skibol Né possibro Né possibro Ó o cheat, man Bag... Tá de noite, cara? Tá, não tá? Tá de noite, tá de noite Tá de noite Achei o Cupitar O Arvitar Shiny Eu quero Level 7 Eu quero Segura aí, cara Porque o imbecil aqui Não tá me ajudando É um... Ele tá achando que é um Steelix Ele não percebeu Que ele é um Onix Ele não percebeu, cara Caraca, bugou tudo agora Onde que eu tô? Minha visão Foi de ralo Ao menos capturou Foi o bug do... Do cap... O que? O que é isso? Meu Deus Sumiu o mapa Mano O mapa sumiu Rafa Oi Eu não tô vendo o mapa Como assim? Tá tudo preto Invisível Tá como se não tivesse bloco Ah... Tô ligado Reloga Nossa, simples assim? É Mano, ele fugiu da Quick Ball, cara Level 7, cara Que vergonha Tu não consegue, mano Olha isso Que incompetência Olha... Beacons O cara é level 7, Beacons Ele é level 7, cara Tô começando a ficar bravo, cara Pô, o Mega Heracroids ali, ó Não quero saber Mega Pincer, não Não quero saber também Mega Pincer Pincer, essa porra? Caraca, mano Como assim? Você é um bicho level 7, cara Meu Deus A gente tem que fazer, sabe o que? Level Ball Eu acho que eu vou fazer isso no meu vídeo, mano Level Ball É Fazer o que, né? Eu com um Pokémon level 100 Vou capturar um Pokémon level 7 instantâneo Tem que ser, né? Mano, meu mapa sumiu Olha, mano Que demente Caraca Minha paciência está acabando, cara Cara, usa Dust Porque tá de noite, velho Obrigado, cara Sua má cumbo Caraca, você quebrou o bloco e voltou Começou a renderizar de novo Caraca, que absurdo Ó Caraca, mano É a mágica Aperta F3A, velho F3A Por que você não falou isso antes, cara? Eu não sabia o que estava acontecendo Tava tudo preto, cara Tava tudo feio, cara Mas, galera Então é o seguinte Capturamos o Shiny Lavitar A gente vai evoluir ele No próximo vídeo Agora a gente também consegue evoluir ele De acordo com os EVs decentes dele Mas Tirantar, eu acho que Em geral tem que ser HP Mas eu vou ver se eu coloco alguma speedzinha nele Pra ao menos ele Atacar Antes de morrer Tirantar, eu acho que ele tem Outrage Não tem, não? O que eu peguei? Ah, doubitinho Que apareceu tanta mensagem de uma vez Tirantar não tem Outrage Não, cara Mas o Tirantar é Tirantar Tirantar é quase um lendário em poder, cara Então é isso aí Valeu E aí E aí E aí E aí